Oi pessoal, tudo bem? Joyuma aqui do Joy Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de pipoca no micro-ondas, tá gente? A gente está dando continuidade a nossa série de receitas para micro-ondas e a gente vai fazer hoje essa pipoca, certo? Que você pode fazer tanto com manteiga como você pode fazer também com água. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer com água, tá certo? Porque fica uma pipoca bem light, certo? Sem gordura. Mas se vocês quiserem aprender a fazer a versão com manteiga, comentem aqui embaixo que aí eu coloco para vocês, tá certo? Então antes de ir para a receita, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, tá bom? Agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, aqui a gente vai precisar de meia xícara de milho para pipoca, certo? Milho comum que a gente compra para pipoca em pipoqueira mesmo, tá gente? Duas colheres de sopa de água, água filtrada e uma pitada de sal. Aqui como eu coloquei o sal na colher molhada, aí o que a gente vai fazer aqui, gente, é misturar tudo, certo? Eu vou misturar esse sal na água. Eu não gosto de deixar para colocar o sal depois, porque como essa pipoca é uma pipoca sem gordura, depois se você for misturar o sal, ela não vai ficar bem salgadinha, tá? Então aqui a gente mistura tudo e a gente vai precisar também de papel filme, tá aqui, e uma vasilha que possa ir ao micro-ondas, tá? Essa aqui é da Tapaué, eu vou colocar aqui embaixo o contato da Momente Tapaué que mandaram essas vasilhas de Tapaué para a gente experimentar e fazer receitas aqui e ver o que a gente está achando, tá gente? Até agora eu estou gostando muito, deu para eu fazer várias receitas e está dando tudo certo. O papel filme eu vou cobrir a vasilha, certo? Então aqui, ó, eu misturei a água com o milho e o sal, certo? Misturei. Aqui a gente mistura, deixa ele molhadinho assim mesmo. E aqui eu vou cobrir com papel filme. Eu não vou utilizar a tampa porque o que acontece, dependendo da marca e do produto que você utilize, a tampa do micro-ondas, a pipoca, quando ela começar a estourar, ela vai pular. Então ela pode marcar a sua tampa. Então em nenhuma vasilha que utilize, mesmo que seja para micro-ondas, eu gosto de utilizar a tampa para fazer a pipoca, tá certo? Então eu prefiro cobrir com papel filme e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Isso aqui é muito simples, a gente cobre, veda e faz uns furinhos no papel filme. Vamos lá? Prontinho, pessoal, ó, cobrir com plástico filme, tá vendo, ó? Vou apertar aqui nas bordinhas para ele ficar bem presinho. E aí eu vim com a faquinha e fiz pequenos furos, ó. Tá vendo? Não muitos, tá? Eu fiz aqui uns sete, oito furinhos assim, ok? Aí aqui a gente vai levar agora para o micro-ondas, espalha bem aqui o milho, porque com a mão só fica complicado, mas dá para vocês entenderem, né? E vou levar no micro-ondas em potência máxima por três minutos. Depois eu vou dar uma olhadinha se tem ainda milho para estourar e se precisar eu coloco mais um minutinho, tá bom? Então vamos lá? Aqui, pessoal, eu coloquei três minutos, ó. E aí vai depender, gente, da potência do seu micro-ondas, tá certo? O meu eu acho que ele anda até rápido, mas se o seu micro-ondas, mesmo na potência alta, ele for mais devagar e você vai botando um pouquinho mais. Eu sempre começo com três minutos. E também vai variar da quantidade de milho que você colocar, né? Então é bom você ficar observando. Quando começar a estourar a pipoca e começar a espaçar o estouro, né? Você vai escutar um aqui, daqui a dois, três segundos é que você for escutar outro, aí já está bom desligar, tá certo? Então eu vou aqui mostrar para vocês como é que ficou quando acabar aqui o tempo. Então, pessoal, foi aqui, certo? Os três minutos e a minha pipoca está pronta, ok, gente? Eu vou só pegar aqui um pegador para poder abrir, para eu não me queimar. Então, pessoal, a receitinha é super simples, tá? Opa! Aqui com a mão só, gente, é complicado. Vou para vocês aí, com duas mãos vai ficar mais fácil, é porque uma eu fico segurando o celular. E aí, ó, tcharam, nossa pipoquinha, ó, bem crocante, ó. Não ficou quase nada de milho embaixo, tá vendo? E aqui foi os três minutos mesmo, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uma receitinha super simples, mas muito prática, né? Você não precisa sujar a panela aqui na vasilha mesmo que você vai utilizar, você já come. E muito simples, light, né? Que não vai engordar ninguém. E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, já sabem, cliquem no gostei. Vocês esquecem demais de clicar no gostei, tá certo? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber vídeo novo sempre que sair. E compartilhem com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.